O canal Alves Júnior apresenta casos fantásticos. Você acredita? Dona Bidita, há muitos e muitos anos atrás, foi morar numa cidadezinha chamada Tapanhão. Como era parteira e bezendeira, todos a conheciam e a queriam bem. Nunca nenhuma mulher que estava para dar a luz ficou sem o socorro de Dona Bidita. Muitas crianças vieram ao mundo por suas mãos. Nenhuma mulher morreu de parto assistida pela bondosa parteira e nenhuma criança morreu quando teve o cordão umbilical cortado pelas mãos de Dona Bidita. Ela ficou famosa em Tapanhão e muito querida pela sua bondade e presteza em atender as gestantes e as crianças. Um dia surgiu em sua casa um jovem aflito, porque sua mulher ia ter uma criança. Ela não estava. Enquanto esperavam pela parteira, os familiares de Dona Bidita trataram de acalmar aquele pai e servir de um café. Quando Bidita chegou... Minha senhora, minha mulher vai ter um filho. Sabe, é o primeiro. E quando eu saí de casa, ela já estava com dores. E eu moro lá na roça. Dá licença. Poxa. João Mané, vai ser lá o burro que as crianças não esperam para nascer, não. Realmente, a casa daquele rapaz era muito longe e eles chegaram quase noite. Mas há tempo de pegar mais uma criança. O pai do menino, muito feliz, convidou Dona Bidita a passar a noite ali, pois era tarde. A bondosa mulher estava muito cansada. Ela aceitou. E no dia seguinte, depois de deixar mãe e filho cuidados e com todas as recomendações, deixou a casa daquele casal feliz com a chegada do primeiro filho. Bidita montou o burro e retornou à sua casa, feliz por ter cumprido com um dever cristão. Atender quem precisasse dela. E a sua porta batesse. Passados alguns meses, Dona Bidita sentiu vontade de rever aquela família e ver como é que estava o menino que em suas mãos tinha nascido. Falou com uma das filhas, pegou algumas galinhas e foi ver o anjinho, como ela dizia, na roça. Quando lá chegaram, a mãe da criança ficou muito contente de rever Dona Bidita. Ela estava lavando a louça numa biquinha perto de casa. Dona Bidita e a filha, carregadas com as galinhas e as pamonhas que iam levando, pararam para esperar a mulher, enquanto que o marido que vinha da roça dizia. Oh, que bom que a senhora veio ver o nosso Zezinho, Dona Bidita. Ele está uma beleza. Já está querendo, gatinha. Vamos chegando enquanto a mulher acaba de lavar a louça. É. Eu queria saber como estava esse anjinho. Então ele se chama Zezinho, não é? Já batizaram? Ainda não. Sabe, a gente mora nesse fim do mundo e tudo aqui é muito difícil. Olha, não presta criança sem batizar, não. Vocês tratem de batizar o Zezinho o mais depressa possível. Na verdade, Dona Bidita estava era querendo batizar mais aquela criança. Ela tinha tantos afilhados que até já tinha perdido a conta. O pai do Zezinho logo falou. Oi, Dona Bidita. Eu e minha mulher até pensamos que se a senhora aceitasse ser nossa comadre, até que nós ia ficar muito contentes, sabe? Eu aceito de coração que a senhora batize o meu filho. Pois eu aceito de coração ser madrinha do Zezinho. Por fomentar, comadre. Vem ver sua fiada. A Joana, minha mulher, já vem já para fazer o almoço para nós. Ela vai ficar muito feliz, comadre. Vamos lá no quarto, comadre. Quando chegaram no quarto, a cama do nenê, que era de Itaquara, estava vazia. O pai logo gritou. Cadê meu filho? Como se não acreditasse, Dona Bidita e aquele pai viram no chão aquela criancinha muito branquinha e com cara de cachorro ou de lobo, gatinhando e balbuciando. O pai, desesperado, saiu correndo à procura da mulher. Dona Bidita, uma mulher muito corajosa, pegou aquilo do chão e levou-o para a cama e quando, com muita dificuldade, tentava vestir-lhe a roupa, a criança voltou ao normal. Depois de tranquilizar aqueles pais e de dizer que para tudo nesse mundo tinha jeito, Dona Bidita despediu-se dos compadres, prometendo voltar para o batismo. No caminho de casa, resolveu parar na paróquia do lugarejo e contou tudo ao santo padre. Ele, pensando muito, disse Dona Bidita, isso é criança gerada na sexta-feira santa. É castigo por falta de respeito. E a senhora não pode batizar um lobisomem. Seria uma heresia. Este é o fato real acontecido com a avó de nossa ouvinte, Dalva. Será que uma criança que começava a gatilhar, já poderia se transformar em lorizomem? Você acredita?